Lideranças de toda a região se reuniram aqui em Foz do Iguaçu para debater os atuais contratos do pedágio da BR-277. Os moradores da região oeste temem que o contrato, que vai vencer em 2021, seja renovado antes do vencimento. Moradores, políticos e empresários do oeste do Paraná se reuniram para fazer uma carta ao governador do estado, Beto Richa, pedindo que os atuais contratos de concessão do pedágio da BR-277 sejam revisados. Veja bem, nós vamos documentar esse encontro, nós vamos avaliar, encaminharemos ao governo do estado o que aqui a plenária entender sobre a questão do pedágio. O que nós vamos procurar fazer hoje é esclarecer a população, as lideranças sobre o atual contrato, do modelo desse atual contrato, o que ele prevê até o término dele, que é novembro de 2021, e também expor os novos modelos de contrato que estão em vigor, chamados da terceira geração. Segundo os representantes, os atuais contratos seguem um modelo totalmente antigo e diferente dos demais pedágios do Brasil. Nesses contratos feitos em 1997, ganhava a empresa que oferecesse mais melhorias nas rodovias e não a que entregava uma tarifa mais baixa. Mas o problema é que essas melhorias não chegaram. E em toda obra que é feita pela concessionária, o valor gasto tem que ser devolvido, gerando assim um aumento no custo do pedágio. Veja bem, o contrato não prevê nenhuma obra até o término desse contrato. Qualquer obra que for feita até 2021, o custo dessas obras serão acrescidos no valor do pedágio. Além das correções normais do pedágio, qualquer melhoria vai ser adicionada ao valor do pedágio. Esses contratos paranaenses, eles têm uma série de vícios. E isso tudo vem lá de trás, quando eles foram firmados em 1997. Foi o primeiro estado do Brasil a adotar a concessão de rodovias. E dada a inexperiência em relação a esse assunto, o Paraná acabou cometendo uma série de erros. No momento de fazer o modelo de concessão e depois ao cuidar do contrato. O presidente da Comissão de Infraestrutura e Logística do Programa Oeste em Desenvolvimento Danilo Vendrúsculo, entende que o atual preço do pedágio não pode ser reduzido. Mas sim, que esses contratos que têm duração até 2021 podem ser revisados e que os novos contratos que virão possam atender aos moldes atuais e que o custo não seja assim tão alto. Como eu coloquei, o objetivo nosso é poder esclarecer. Acho pouco provável nós conseguirmos reduzir a taxa de pedágio até porque todas as ações que tiveram até o presente momento nós não temos conhecimento de nenhuma atitude que tenha reduzido o preço do pedágio. E acho pouco provável, essa não é a nossa intenção de querer reduzir até porque tem um contrato que ele vence em 2021 e que o que nós queremos fazer e estamos fazendo é abrir isso para o debate e levar esclarecimento para que o próximo contrato não venha a ser um contrato dos moldes que é hoje. Obrigado.